A gente está mostrando agora o trecho da estrada onde aconteceu o acidente Porque agora tem um guincho, chegou um guincho para tentar içar o ônibus Pode ver que algumas pessoas que estavam viajando estão aqui aguardando A informação se os corpos foram resgatados ou as vítimas que estavam presas na serragem oficial Sim, o último está sendo resgatado com vida, o último está sendo resgatado agora É um homem ou uma mulher? É um homem A mulher foi resgatada? Não, a mulher que está sem vida ainda está com os braços embaixo das farragens No momento do resgate, a gente vai acompanhar aqui Esse rapaz teve a mão decepada Um homem Ele está vivo O corpo está sendo levado, o cidadão está sendo levado neste momento para a ambulância Para ser socorrido Fala com o bombeiro aqui O senhor conversou com ele durante o resgate? Como é que ele está? Eu fiz o resgate dele lá juntamente com meus companheiros Ele, no que o ônibus capotou, ele prendeu o braço direito E ficou contorcido E todo o peso do ferro do ônibus Sobre o braço dele e o ombro O que os bombeiros fizeram para conseguir tirar? Como não tinha como colocar Um macaco, um desencarcerador Para erguer o ônibus Devido ao seu peso E a frandagem muito forte lá No local onde ele prendeu o braço Então a gente teve que cavar o chão Cavou, cavou até conseguir resgatar ele Tirou por baixo Por baixo A gente vai mostrar agora O local do acidente aqui Você vê que as pessoas estão agora chegando aqui Curiosos Né? Esse é o local Por onde as vítimas foram resgatadas Inclusive um homem que estava preso nas ferragens Pode ver que tem muitos Objetos pessoais das vítimas aqui pelo chão Aqui alimento, cavou de biscoito, sandálias É, que a gente viu aqui Há pouco tempo A sandália de uma criança Despertensa Está ali o braço de uma boneca E a gente vai mostrar agora aqui O interior do ônibus A situação que ficou Essas são as poltronas do lado esquerdo O ônibus viajava no sentido Fortaleza e Iguatú Juazeiro Vejam a situação que ficou o ônibus Você está vendo imagens de dentro Do veículo Duas pessoas morreram nesse acidente Inclusive uma das vítimas Estava exatamente nesse ponto aqui Uma mulher Os bombeiros tiveram que cavar Para resgatar um homem Que estava com as duas mãos presas Inclusive ele teve uma das mãos decepadas Durante o acidente Duas pessoas morreram E várias pessoas ficaram feridas Duas em estado grato Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto